Então ele tem facilidade com mudança de pessoas, quem entendeu esse terceiro perfil diga bem? Primeiro Timóteo tem o que? Espiritual? Pai Segundo, as circunstâncias fazem o que com Timóteo? Treino Terceiro, Timóteo tem facilidade com mudança de? Pessoas Quarto, Timóteo cresce no ministério, depois que eu falar isso aqui eu queria ouvir um glória a Deus bem forte na igreja Olha só, capítulo 19, versículo 22, ele é chamado de auxiliar Capítulo 16, versículo 21, ele é chamado de, não, não, Romanos 16, 21, ele é chamado de filho amado Primeiro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 10, o trabalho dele é comparado ao trabalho de Paulo Segundo a Coríntios 1, 2, ele é chamado de irmão Timóteo Primeiro e a terça do licenço, capítulo 3, versículo 2, ele é chamado de ministro de Deus O menino cresceu Aleluia O menino se desenvolveu Auxiliar Filho amado Trabalha como Paulo Irmão de morte Já virou homem para ser corrigido Ministro de Deus Aí depois disso ele é chamado de servo, 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 servo Porque quanto mais alto você chega Tem que ser E o ponto mais alto para o crescimento e maturidade espiritual é ser capaz de ser Amém Glória a Deus Glória a Deus Espúrgão disse que servos do Deus são princípios Irmão Tu cresceu em que no Evangelho? De que forma você amadureceu? Eu lembro Eu comecei a pregar com 5 anos, mas eu pregar assim O sábio não repartiu É salvo, não é salvo Salvo, não é salvo Salvo de novo que eu partiu Amém Vou dizer amém Vou dizer amém Ele falou amém Bom Deus Vou falar os versículos Aí eu falava um monte de versículos 5,27 Eu sou desse tamanho, imagina com você Cabelinho assim, caído na cara A gente tem foto Um terno branco Eu só queria usar aquele terno Que eu gostava de andar igual pastor Aí eu não tinha sapato social Era tênis Com o dedo furado aqui no dedão No buraco Tênis branco Com a calça marrom Paletó Tênis branco Calça marrom Paletó branco Camisa verde Eu queria andar igual pastor Eu queria andar igual pastor Aí eu falava um monte de versículos Salvo de três anos Não tinha nada a ver o versículo do outro Mas o fogo caia E outra Era um banco Eu colocava um banco Eu subia no banco para pregar Eu era chamado pregador menino Culto de criança Soldado é Eliseuzinho Culto de adolescente Soldado é Eliseuzinho Os cinco anos de idade Eu fui batizado na escola dominical Como essa Olha a língua estranha Eu lembro até da minha língua estranha De palavra raiva E chorava Chorava Eu pedia Eu fui buscar em Deus Novas línguas Diversidade de Deus Só que essa aí foi comigo até os dez, doze anos Só que o povo achava bonitinho Olha que gracinha Olha que bonitinho Cinco aninhos Falando um monte de versículos Não é versículo não É casal Sete anos Cantando e pregando Que bonitinho Dez anos Na hora de tocar os versículos Mas ainda está bonitinho Doze anos Treze Quatorze Algumas perguntas Quinze Dezessete Dezessete Vai ficar nessa? Repetindo assim Vai ficar nessa? Tu pensa que o povo vai achar uma gracinha aqui depois? Eu parei Espera aí Eu estou fazendo duas coisas Cantando Pregando Então nenhum dos dois eu faço bem Tudo na média Tem gente que gosta na média Se eu estou na média Eu estou bem demais Irmão Estar na média Significa ser medíocre Aí eu falei Não canto mais Não canto mais O Ana é temposa Porque eu me ponho para cantar com ela Eu disse Não canto mais Aí parei de gravar Até doze ano Gravei só dois Doze Doze Treze Eu quero é pregar Aí comecei a colocar línguas Línguas Comecei a estudar Línguas Desboços de mensagens Como preparar o sermão Eu comecei a ler a Bíblia de joelhos De joelhos De meia noite às quatro da manhã Onze anos Fui morar vazio Morei na casa de um casal Depois fui morar só Em cima da igreja Sozinho Lindo a Bíblia Melote às quatro Todo dia Estudava tarde Ia para o colégio Lendo a Bíblia Intervalo Ia ler Bíblia Já levei muita bolada Na casa Estou lendo Esse cara é bom Nascimento de prova O que esquecer Hoje eu tenho cinco livros escritos Mais de um livro DVD gravado Casa e virgem Com almoço à virgem Não pago prestação de carro Não pago prestação de carro Minha gíria é fechada Com um ano De antecedência Pregue no Brasil Fora do Brasil Sou pastor Vice-presidente E eu tomo Por 50 congregações É eu que sou o cristalhado Eu sou o otário Que me chamava Na escola Eu sou o doido Cresça Tu tens pelo menos Um curso básico De teologia Fácil Pega na internet Tu paga 30 reais mensal Se não tiver Mas eu acho que tem Um negócio aqui De teologia Aleluia Isso aqui me chamou a atenção Aleluia Tu que ainda não se matriculou Cresce Não importa a sua idade Corre atrás Aleluia Deus quer te fazer crescer Na hora Não meu filho Faça com a faculdade Marquinha da conta De fazer Dona Não pastor Não pastor Dá-se Tempo não se tem Se queria Para de gastar tempo Tu bobagem Tira o aplicativo do WhatsApp Tira o aplicativo do Face Vai ver quanto tempo Tu tens Para estudar E crescer em Deus Aí eu chego para uns camaradas De 15 anos E aí pastor E aí meu Tudo bom meu filho Tudo bem Tudo bom mesmo meu filho Bom O que você faz Eu vivo Você vive para que Amor Tu dorme isso que hora Umas 3 horas E acorda aqui Umas 10, 11 horas Fazendo o que? Começando a pisar Para as meninas Tu não estuda não Estuda Estuda Estudar 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 De novo É Tá certo E o que você tem que fazer? Curtir a vida Pastor Curtir a vida Tem que curtir a vida Rapaz E seu aconselhado Estuda Cresce em Deus Quando você tiver seus 35, 40 anos Aí tu vai curtir Com sua esposa Com seu carrinho Com seu emprego Com seu ministério desenvolvido 40 anos Pastor Jesus já tem Já contou duas vezes Pastor Daqui para lá Vai demorar Pastor Sério Sério Aí eu chamo O crente De 40 Passo Falou Não Tu tem quantos anos? 40 Dos 15 para cá Demorou muito tempo Não foi? Ih Pastor Passa rápido Não Peraí Passa rápido É rápido É rápido demais Pastor Você levanta e passa Meu filho Deixa pra divertir Curtir com a família Não tiver 40 Não Ih Mas não vai demorar Não vai demorar Pra chegar nos toaletas Moraram seus 15, 20 anos Pra cá Ih Pastor Passou rápido Basta A gente Nem percebe Tu acha que não pode acreditar em quem? Não que tem parente Cristo sabe Onde ele passou Eu tô meu filho Pede tempo Mais Filha Pede tempo Mais Eu caio na onda Desse mundo Tão fácil Pregiçoso Militar Você tem que militar Na vida Legitimamente Como bom soldado Vida é guerra Vida é batalha Se prepare pra vencer E pra crescer Em nome de Jesus Aleluia No quinto lugar Já deu bem via As informações Que Timóteo passou a Paulo Sobre as igrejas Se tornaram doutrinas Eu vou repetir Porque isso aqui Me impactou Por favor Presta atenção Não conversa agora não As informações Que Timóteo passou a Paulo Sobre as igrejas Se tornaram doutrinas Vem comigo As informações Vem comigo As informações Timóteo Passou a Paulo Sobre as igrejas Se tornaram Doutrinas É brincadeira? É brincadeira isso? Oh Filipenses Capítulo 2 Versículo 19 Se você puder acompanhar Se você puder acompanhar comigo Vai ser muito legal Se não anota Ou memoriza Isso aqui é assustador Filipenses 2 Sim Sim Só que a maioria Vai pesquisar Vai pesquisar o que é igreja Vai trazer Vai trazer nas notícias E eu vou escrever Para toda igreja de Deus De todos os tempos Em toda a terra Olha a responsabilidade Olha a responsabilidade Gente desse menino E ele vai passando Pelas igrejas Ele vai ouvindo Ele vai observando E vai trazendo Paulo A igreja fez isso A igreja fez aquilo E sobre As informações Que ele traz Paulo vai criando Doutrinas As informações Que ele traz Paulo vai criando Doutrinas Aleluia Não tem gente Que não pega essas coisas 1ª Tessalonicenses Capítulo 3 Versículo 6 Vindo agora Timóteo De vós para nós 1ª Tessalonicenses 3,6 Vindo agora Timóteo De vós para nós Trazendo-nos Boas novas Da vossa fé e amor E de como sempre Tendes boa lembrança De nós Desejando muito Vermos Como também nós Por essa razão Ficamos consolados Aí daqui para frente Paulo vai dizer o seguinte Eu não consegui Enxergar Então Mas eu sei O que vocês estão vivendo E eu vou Escrever Para toda a igreja De Deus E Paulo ainda diz Que essa carta Seja linda Por todos os santos Espera Espera Você confia Em qualquer tivote Para um camarada Trazer as informações Para se tornar Doutrina Ele tem que falar A Falar Verdade Repetindo Para um camarada Trazer informações A um apóstolo E essas informações Se tornarem bases De doutrina Ele tem que ser verdadeiro Naquilo que fala Suas palavras Podem se tornar Doutrinas Princípios Ensinos Suas palavras Têm peso Para abater a eternidade E voltar para você De forma positiva Para de mentir Para de aumentar Para de diminuir Para de falar O que não sabe Para de falar O que não viu Esse é o perfil Base Para de falar Base para doutrinas Você não sabe O poder de sua palavra Para construir Uma amizade E destruir Tu não sabe Tu não sabes o poder de sua palavra Aleluia E em último lugar Permita pastor Mais dois minutos Em último lugar Quem está me tendo Diz amém Amém É porque essa mensagem aqui Deus me deu Nessa madrugada E eu anotei Hebreus 13, 23 Quando eu cheguei No hotel Eu falei Para minha esposa Eu falei Amor Vou pegar o celular Aqui Tem a Bíblia online E eu vou pesquisar Os reciclos Que citam O nome de Timóteo É o novo método Que eu peguei Para estudar a Bíblia Peguei tudo sobre Paulo E agora sobre Timóteo Você coloca Você pesquisa É um método bom Para você estudar a Bíblia Por personagens Então você Você pega a chave bíblica Então no seu celular Você escreve O nome do personagem Principalmente O novo testamento E depois O comentário bíblico Porque tem nomes semelhantes Para você não pensar Que é a mesma pessoa Olha o que diz Hebreus 13, 23 Eu vou ler Eu queria um glória a Deus Bem forte Eu vou ler Posso ler também Amém Sabem Que o irmão Timóteo Já está solto Amém Amém Eu não pedi amém Eu pedi glória a Deus De novo Sabem Que o irmão Timóteo Já está solto Glória a Deus Com o qual Se ele vier depressa Os vermelho Quem escreveu em Deus Está dizendo Timóteo já está solto Se ele chegar aqui depressa Que o papaz é correndo Vai dar tempo Vai ter o que vocês Que ele vai me conduzir Até vocês Timóteo já está o que gente Isso quer dizer Que ele tinha sido o que Ele Só que é o seguinte Ele só sabia que Paulo era preso Ele só via Paulo preso Só que quando vai escrever dele Está escrito assim Timóteo já está solto Vivo de tal forma Que quando forem sabendo Suas dores Sua vitória será conectada Tu nunca viu Esquilo Timóteo foi preso Tu vê Paulo Tu nunca viu Esquilo Timóteo foi preso Mas você está vendo Timóteo está solto Ao mesmo tempo Que fala de sua prisão Está falando Da sua liberdade Isso vai cercar Sua vida Eu estou profetizando Quem ficar sabendo Da sua dor Vai saber Da sua vitória Quem ficar sabendo Da sua luta Ao mesmo tempo Vai saber Da sua vitória Porque Deus não prova Crente para reprovar Deus não humilha Crente para não exaltar Fica de pé Dando glória a Deus É o que vai O que vai